Terminado de comer. Sim, o consumo de carne de cachorro na China, Tá sendo muito escapado para os próprios chineses. Tchau, tchau. Queria lutear, brother Qual é, irmão? Tô com medo de trap agora Ok Vamos vazar daqui Essa casinha aqui já foi luteada, imagina, né? Vamos ver se caminhar um fonfonco, talvez tenha coisa aqui Nice Acabou o jogo pra eles É Acabou o jogo pra eles Essa arma aqui não atinge até lá, não, né? Marga Só sei que o cara... Será que ele tá vindo aqui? Achei que a cara atingia de longe Ali, ali Vamos ver, acho que ele vai querer tretar comigo, mano Vamos tretar Essa arma não dá pro gasto Eu vou aceitar ela Ela é boa de perto ou de longe? Dá um pouco de armadura aqui Eu vou pegar isso por trás Ai, ai, ai... Ele caiu Fuck Cadê o loot dele, mano? Merda Ele caiu e machucou Vai que demora? Que? Já? Tô comendo ainda Por quê? Não, eu tô com fome não Sei lá Ah Acho que foi Caralho Caralho Tanto de construção Foda que, tipo... Ninguém tem shield, como sempre Quero shield Preciso de muita armadura ainda Vou ter madeira Achei que não foi tão looteado não Achei um cara ali Vamos seguir ele Quero fazer um zap nele Cês deixam Cadê ele? Oi, que susto Cadê ele? Ah Qual é, brother? Tá fugindo Vai dar aqui pro outro cara Pikachu vermelho Será que eu tava pensando Que eu tava tirando Dele ali, mano? Não precisa acertar ele não Caralho Tanto de loot Vamos sempre sem shield Eu posso seguir esse cara Mas eu vou cair na embuscada dele Talvez Cara, eu amo pistola nesse game Tô na busca de shield Vai ter pessoas Vai ter pessoas Tá pra me tirar de longe, né, mano? Tadinho Tadinho Preciso de shield agora Era esse cara que eu tava buscando mesmo Será que lutearam essa área? Não parece ter luteado essa área Tô achando que o outro shield aqui É bem alto Lutearam Agora é Vamos usar esse shield aqui Eu queria achar o pequenininho primeiro Mas eu não sei se vou achar Essa área foi luteada Que da pouca Madeira Eu precisei de bastante madeira, mano Merda Foi bem luteado aqui sim, viu? Opa Calma Compensa usar Compensa? Eu não acho que compensa usar esse negócio Você acha que compensa? Nossa, mano Vou usar Peraí Tem outro loot ali, mano Tem shield aqui Vai comigo não Vamos lá, vai Tem shield pequeno ali Então eu vou pegar aquele shield pequeno Vou pegar ele pra treta também Não Quê? Não entendi Tenho Vem aqui Caralho Tem dois disso Fogo, 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 fogo Ai, fogo Qual é, mano? Sério Sério isso Puta que pariu Agora vou ter que usar meu negócio Ata Só queria o fogão ali, mano Fogo Caramba, mano Que tanto de loot Eu nem sei o que eu faço aqui Eu não gosto de usar sniper, mano Se bem que aquela sniper é boa eu usar, viu Deixa eu cometer um erro, vou voltar pra pegar Aquela sniper é boa, mano Onde foi que eu troquei ela? Preciso achar o cara de volta Não, nem consigo achar ele, não sei onde ele tá Vamos vazar que eu ganho mais Eu tenho que recarregar, mano Ah, achei que ia cair no bait, né? Tá em cima Caiu uma outra coisa aqui em cima Ou foi o cara que estourou Ah, tem alguém aqui Foi o cara que estourou o negócio Tá Merda, hein? Merda, hein Vou acabar morrendo por causa disso Isso aqui foi em mim? Não Foi Agora foi Tá O que é isso? Acho que eu vou deixar quieto isso. Eu vou sem a sniper. Fechei ele. Merda, to indo do lugar oposto, mano. Eu preciso se posicionar melhor. Bom, o lado bom aqui, eu e ele somos ruins. Eu quero pegar ele, mano. Não sei se compensa gastar recursos nele. Vou deixar ele quieto por enquanto. Vou ficar nessa área que é melhor. Opa, vamos enfrentar. Achei o cara ali. Três vivos. Tinha que trocar a arma, né? Deve ter trocado a arma. Deve ter tirado o shield. E aí Achei. Oh, afinal eu ganhei um, hein? Ele foi todo seco em mim, mano. Ele foi todo seco em mim. Finalmente. Matei 10, cara. Aí, ó. Dança de pobre. Ah, para de falar que eu peguei cara mobile, gente. Vocês são muito cuzão. Deixa eu terminar de comer. Tô fazendo regime ainda, tô. Dois dias. E agora? Bora. Terminando. Como com a mão mesmo, foda-se. Terminando de comer. Ganhar mais uma, hein? Comprar V-Bucks. Eu não, não gastar dinheiro não. Eu queria ter 100 a mais para pegar uma dancinha, sabe? Eu só tenho dança de pobre. Poder comprar isso aqui, hein? Vou ler os blusos daqui a pouco. E aí, ó. E aí, ó.